e qual é rapaziada sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje esse vídeo aqui talvez seja o melhor vídeo de treinos de ombro de deltóide de trapézio que você vai ver no YouTube em casa tá talvez seja o melhor de tudo sabe por quê porque esse aqui é mais um vídeo daquela série de vídeos que eu tô fazendo treinos na íntegra tá eu vou fazer um treino de deltóide completo não tô falando de exercícios como flexão pai que não tô falando de nada disso hoje o treino é um exercícios que vocês talvez nunca viram na vida de vocês vai fugir do convencional tá e vai ser na íntegra vou mostrar eu fazendo exercícios por exercícios série por série vou explicar cada coisa que eu vou fazer eu vou explicar o porquê que eu tô fazendo sem corte tá a única vez que vai ter corte no vídeo você nas partes onde eu mexo na câmera para posicionar o celular em locais diferentes aqui de casa do que dentro de casa vou fazer esse treino completo aqui para vocês isolado para o deutóide tá isolado para o deutóide então vai ser deutóide é anterior deutóide lateral deutóide posterior e trapézio tá vão ser exercícios isolados não vão ser exercícios que pegam outros músculos juntos igual vocês estão acostumados a ver na calicenia não hoje vai ser um treino de hipertrofia para definição dos ombros tá só que vocês não vão ver em nenhum outro canal de calicenia de musculação na internet tá então se você ainda não viu eu fiz esse mesmo treino esse mesmo tipo de treino para as costas e para o bíceps tá eu vou deixar aqui no carro está aparecendo aqui em cima agora essa bolinha aqui você clica aí se você quiser ver tá para as costas e para o bíceps nessa mesma pegada desse treino de hoje ok então vai ser sem corte vai ser na íntegra vídeo longo mesmo não sei quanto tempo vai durar mais vai ser longo vamos nessa olha só tem pessoas que vão falar bem assim Daniel é impossível treinar deutóide ombro isolado na calicenia impossível tá vamos pegar o seguinte então eu vou fazer esse treino de hoje aqui e se você quiser fazer em casa aí é com você isso aqui é o meu treino pessoal tá não estou te prescrevendo treino nenhum se você por acaso fizer você vai ver que isso aqui vai ser eficiente para os ombros para o deutóide não você não vai sentir dor no peitoral você não vai sentir dor no tríceps não só no deutóide tá os exercícios que eu vou mostrar aqui hoje são exercícios que são sim focados exclusivamente nos deutóide é impossível você isolar todos os músculos do corpo até na academia tá impossível só que é possível fazer exercícios que dão foco que dão ênfase em um músculo só e é isso que a gente vai fazer hoje e olha só o próximo vídeo dessa série aqui fazendo treinos na íntegra vai ser sobre o peitoral tá eu vou fazer um treino completo para o peitoral pegando toda a região aqui de cima essa região lateral essa região aqui de baixo tá apesar do meu peitoral não ser dos melhores porque eu não treino basicamente peitoral mas dá sim para ter muita ênfase fazer exercícios só para o peitoral sem pegar tríceps sem pegar ombros ombro você pega sempre um pouco do ombro anterior tá mas sem sabe exagerar nos ombros tá eu só vou fazer esse treino para o peitoral se esse vídeo aqui atingir 5 mil likes tá se não tiver 5 mil gostei aqui embaixo eu não vou fazer o vídeo peitoral eu não vou mais fazer esse tipo de vídeo aqui tá porque significa que vocês não gostaram eu só vou fazer se tiver 5 mil likes tá se a gente atingir 5 mil likes eu faço esse vídeo para vocês ok se não eu não vou fazer e antes de começar o treino eu quero avisar que agora eu também sou o team growth tá eu agora eu tô na growth suplementos e vocês têm até 14 por cento de desconto lá no site deles o site inteiro você pode comprar qualquer coisa lá e você vai ter 14 por cento de desconto com o cupom cunha que eu vou tá deixando aqui na tela tá se você usar esse cupom você tem 14 por cento de desconto até 14 por cento de desconto e ainda você dá uma moral para o canal tá é o primeiro patrocínio que eu tenho até hoje eu nunca confiei em nenhuma outra marca tá essa é a única marca que eu uso o suplemento de verdade e a única marca que eu quis patrocínio tá então é isso aí você usa o cupom cunha me dá essa moral tamo junto bom o primeiro movimento que eu vou fazer eu vou começar o treino com exercícios para o posterior tá do leotóide vai ser essa parte aqui essa região tá então toda essa região aqui e o trapézio inclusive eu vou tá trabalhando nesse movimento que eu vou fazer para vocês aqui tá então como é que vai funcionar é vai ser uma um treino de hipertrofia comum como se eu tivesse fazendo na academia só que em casa entendeu vou fazer o exercício descansar 30 segundos e repetir quatro vezes então vão ser até a falha mais ou menos até a falha 15 repetições 20 repetições não sei vai ser até a falha mas em uma faixa entre 10 a 20 repetições tá eu não vou fugir muito disso não eu vou explicar para vocês como é que eu vou fazer esse movimento o movimento que eu vou fazer vai ser na porta tá então como é que eu vou fazer eu vou colocar o meu braço aqui e eu vou posicionar meus pés um pouco para frente aqui ó você vê que eu tô em um ângulo de mais ou menos sei lá alguns graus inclinado para trás e a única coisa que eu vou fazer deixa eu inclinar um pouco menos porque já tá difícil para mim é isso aqui ó ó tá vendo você percebe que eu tô fazendo como se fosse um voador inverso da academia é isso aqui que eu vou fazer tá e é muito simples é se tiver muito fácil eu tenho que inclinar um pouco mais meu corpo e se tiver muito difícil eu inclinar menos tá então deixa eu filmar para vocês a posição do meu pé aqui ó presta atenção eu vou fazer o movimento isso aqui é fácil para mim agora se eu colocar o pé um pouco mais para frente aí já fica mais difícil entendeu então é assim que vai funcionar esse exercício aqui é um exercício para trabalhar o deltóide tá o deltóide de posterior essa parte de trás e o trapézio também então vamos lá vão ser quatro séries descansar 30 segundos e fazer de novo vamos lá vai começar agora tamo junto então eu clinei meu corpo aqui e vou começar a fazer tá é importante eu sempre mover minha escápula tá quando eu jogo para trás eu relaxo a escápula quando eu jogo para frente eu contraio a escápula tá e lógico se tiver muito fácil eu clinei um pouco mais e eu vou continuar fazendo tá bom é eu tô sentindo bastante já o trapézio o trapézio tá pegando bastante em mim aqui mas eu tô sentindo bastante já o trapézio tá pegando bastante em mim aqui é isso aí e olha galera eu tô bem forte ó tô pesando 90 quilos tá pesando 90 quilos para vocês verem como é que eu tô ó vocês vai dar para ver aí mas é isso tá pesando 90 quilos tô em ganho de peso fase de ganho de peso espero que vocês se inspirem aí tá nesse meu projeto tá vamos lá vamos lá tentar fazer de costas para mostrar direitinho para vocês agora tá de costas não vai dar vai ter que ser assim mesmo na verdade acho que dá só vou tentar colocar de uma maneira aqui dentro do banheiro mesmo acredito que dê tá bom beleza vamos lá tô aqui então vou fazer o movimento tá ó você percebe que minha escápula contrai toda vez que eu jogo ela para trás tá bom beleza bom beleza bom beleza que foi a segunda série é cara pega muito tá pega bastante é a mesma coisa do voador da academia que dá para fazer com dois halteres lá na academia tá o pessoal geralmente faz com isso é um exercício que você pega pouquíssimo peso vale até a pena você comprar alguns halteres também tá nem todas as portas do pessoal de casa são pequenas e gosta que tá esse portal aqui é bem curto então talvez se você for replicar esse treino em casa com devido cuidado com devido acompanhamento profissional se você tiver aí você vê que você dá para adaptar se a porta for muito grande eu por exemplo eu consigo fazer com os braços abertos tá eu faço com o braço aberto ao invés de fazer assim que aí é basicamente a mesma coisa tá então vamos lá vamos continuar aqui essa aqui vai ser a terceira série agora tá deixa eu mostrar o celular e vamos lá e tá pegando direitinho E aí 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 o o e então falta só mais uma ó E aí e hoje falta só mais uma série então para finalizar o primeiro movimento Tá pegando bastante Tá doendo bastante Já tô começando a sentir Inchar aqui atrás Não sei se vocês vão conseguir ver aí Mas tô sentindo inchar Galera Comenta aí pra mim Se vocês estão curtindo isso aqui Se vocês querem E lógico galera Se você quer ver mais vídeos assim Pra os outros músculos Eu fazendo treino Conversando com vocês Como se estivesse ao vivo Deixa esse like aí Me dá essa moral Comenta alguma coisa aí embaixo Qualquer coisa Dá vários comentários Faz vários comentários aí no vídeo Porque quanto mais comentários você faz Mais o YouTube recomenda Esse vídeo pra outras pessoas E eu preciso dessa ajuda de vocês Eu só consegui o patrocínio com a Growth Porque o Mesquita me ajudou Do Calicene Brasil Então um abraço pro Mesquita Em breve a gente vai estar fazendo vídeo junto aí Eu me impressionei muito Com a atitude do Mesquita Porque ele foi um cara muito humilde Me chamou Me deu essa moral Falou com o cara da Growth E o cara da Growth Me deu essa moral aí Então muito obrigado Mesquita Pela essa moral Assim eu acredito que aqui no YouTube No esporte você só cresce Quando você Não você não cresce Só com ajuda Mas você chega muito mais longe Com ajuda Entendeu? Vamos lá Última série aqui Foi Caramba Beleza, vamos para o próximo movimento Vamos lá, deixa eu só trocar a câmera desse lugar aqui Nossa, para vocês darem uma olhada aqui Olha a visão que a gente tem Uou, sinistra Bom, o próximo movimento que eu vou fazer É um movimento para a parte anterior do ombro Essa parte onde a maioria da galera usa na calicenia Que é uma parte muito fácil de trabalhar Só que aqui hoje eu vou mostrar para vocês uma alternativa Que talvez os senhores não conheçam Todo mundo conhece o movimento pike push up É um movimento que você faz a flexão inclinada Esticando, colocando a cabeça, encostando a testa no chão O problema desse movimento é que para boa parte das pessoas Ele é muito difícil E ele tem uma amplitude muito ruim O certo seria eu fazer a flexão E a minha cabeça passar dessa parte aqui do ombro Meu cotovelo vim para aqui para baixo Só que o que acontece não é isso Quando você vai fazer lá Você está fazendo a flexão Aí você encosta a testa e vai ter que voltar Aqui já não vai acontecer isso Nesse movimento que eu vou mostrar para vocês Então presta bem atenção Eu vou explicar direitinho como é que eu vou fazer Eu vou ter um portal aqui A única coisa que eu vou fazer é Coloquei as minhas duas mãos Vou inclinar meu corpo E vou tentar realizar um movimento Como se fosse uma flexão Só que apoiado na porta ao invés de ser no chão Quanto mais baixo Quanto mais baixo, mais difícil Quanto mais alto, mais fácil Essa é a forma com que eu gosto de fazer Você não necessariamente precisa fazer desse jeito Isso aqui é a minha forma de fazer Então vamos lá Deixa eu tentar mostrar de outro ângulo para vocês O esquema aqui vai ser o mesmo do outro exercício Vou fazer quatro séries Descansar mais ou menos 30 segundos Um minuto mais ou menos E depois eu passo para o próximo movimento Vamos lá Vão ser mais ou menos entre 10, 20, 30 repetições Tentar fazer de uma maneira que seja mais fácil Tentar, tentar fazer de uma maneira que atenção Tentar fazer de uma maneira que a gente pode fazer Até ontem Tentar fazer de uma maneira que a gente pode fazer E depois do outro dia Vamos lá Vamos virar Vamos virar Vamos lá, segunda série então Vamos lá É fácil, é bem fácil, mas quando começa a chegar nas 20 repetições já começa a queimar um pouco o ombro, tá? Esse treino aqui não é um treino para intensidade, eu estou fazendo esse treino aqui mais para volume, tá? Um treino para deixar a dor no outro dia, porque lógico, dá para fazer esse exercício aqui de forma muito mais intensa, existem inúmeras formas muito mais difíceis de fazer isso, que é a progressão de carga, que a gente chama na musculação, que aqui na calistina eu uso como progressão de intensidade, tá? Vou descansar esse tempinho, vou voltar a fazer Vou tentar demonstrar para vocês de uma maneira um pouco mais difícil, só para demonstrar mesmo, tá? Para vocês verem, deixa eu pensar aqui um lugar O que eu vou fazer nesse guarda-roupa aqui É Não sei se ele vai aguentar, mas vamos lá, vamos tentar, cara Tudo é teste O esquema vai ser o mesmo, só vai mudar o local, tá? Aqui, ó, tem uma gaveta aqui, uma parte do guarda-roupa, eu vou só jogar minha perna para trás Flexionar meu quadril e vou tentar fazer o movimento, tá? Flexionar meu quadril e vou tentar fazer o movimento, tá? Cara, pega muito Pega muito, tá? Pega muito mesmo E, cara, vamos ser bem sinceros, tá? Pegou bem mais do que na porta Ó, vou mostrar como é que eu estou fazendo Tá vendo aqui? Coloquei minha mão ali Coloquei meus pés Mais para trás um pouquinho E eu, ao invés de encostar a cabeça Eu encosto o peitoral Onde minha mão está Entendeu? Vou tentar colocar um pouco mais perto Para demonstrar de uma forma mais fácil Para que vocês entendam, tá? Ó, eu coloquei minha mão Ao invés de fazer isso aqui, ó, encostar a cabeça Não, eu encosto o peitoral, tá? E jogo para cima Você vê que isso aqui não é uma flexão Flexão é assim Isso aqui é assim Porque eu faço esse movimento aqui, ó Tá vendo? Eu estou em 90 graus, ó Não sei se vocês estão conseguindo ver Em 90 graus, tá? Então é simples de fazer Ok? É só Manipular O meu quadril Que eu vou estar na posição certa É só eu pensar bem assim Pô, quando eu quero fazer o movimento Eu quero fazer o movimento para frente Ou eu quero fazer o movimento para cima Para cima É só pensar nisso durante o exercício Que eu consigo fazer certinho, tá? Muita gente tem confusão na hora de fazer isso Faz o movimento todo errado Acaba fazendo flexão para o peitoral Ao invés de fazer para o ombro E aí fala que Na calicenia não tem exercício para o ombro, tá? Mas tem sim Como eu sou um cara criativo Eu vou tentar fazer a mesma coisa Que eu fiz ali no guarda-roupa Só que na cama Por que não, tá? Mesmo esquema Mesmo esquema Nada demais Posiciono minhas pernas Movimento meu quadril E Encostei o peito, tá? Vocês deviam ver a imagem Que eu estou vendo aqui Vocês iriam rir muito Ah Fua Foi Bom Esse aqui Foi o Essa parte aqui É a parte anterior do ombro, tá? Agora a parte mais importante De todas Que é a parte lateral Que muita gente fala Que é impossível Trabalhar a parte lateral Dos ombros na calicenia E é uma coisa Tão simples Tão fácil Que sinceramente Quem Fala que não dá É porque realmente A pessoa não sabe nada Cara, não sabe nada Tá? Vamos lá Agora é muito simples Tudo que eu preciso É De uma parede, tá? Mais nada Só preciso de uma parede E eu vou fazer Exatamente aqui, ó Nessa parede aqui Deixa eu só fechar esse porta Como é que eu vou fazer? Cara É Pra você trabalhar O posterior O posterior Na parte lateral Do ombro Que é essa partezinha aqui, ó Que deixa esse ombro Com aquele aspecto Com o corpo, né? Com aquele aspecto V Que faz o seu corpo Dar realmente Aquele aspecto De trabalhado De pessoa que treina É necessário fazer Esses exercícios, tá? Exercícios Pra essa região Então aqui Eu vou fazer Um movimento Muito simples, cara Sinceramente É o movimento Mais simples De todos aqui Mas ele exige Algumas Precauções, tá? Eu vou mostrar Como que eu faço Ok? Primeiro eu vou demonstrar Depois eu explico Deu pra reparar? É o mesmo movimento Que eu faço Na academia Só que usando Na parede E usando O balanço Do meu corpo Aqui Pra aumentar A amplitude De movimento Cara Existem dois segredos Nesses exercícios, tá? O primeiro Posicionar meus pés Longe Igual eu tava aqui Inclinado Eu não tava reto Eu tava inclinado Pro lado A partir do momento Que eu apoiei aqui, tá? E o segredo É não apoiar tão longe Também Três segredos Na verdade São três Eu vou apoiar aqui Vou encostar meu ombro Primeiro na parede E depois Encoço o cotovelo Aí eu faço Esse movimento aqui Eu não vou ficar assim, tá? Eu vou ficar assim Eu vou tentar encostar Meu quadril E aí Na hora que eu for fazer O movimento De Fazer, né? Mesmo a extensão Aí eu vou jogar Meu quadril pra cá Tá vendo? Você vê que meu quadril Ele fica assim, ó Na hora do movimento, tá? Ele não vai ficar parado É o jeito que eu faço É o jeito que Funciona pra mim A amplitude É a mesma da academia Não muda absolutamente nada Então Posicionei meus pés Bem pra cá Pra esse lado Encostei Meu ombro Meu cotovelo E meu quadril A única coisa Que eu vou fazer É isso aqui, ó Tá? É só isso É muito simples Então vão ser Três séries, tá? Dessa vez Vão ser três séries Pra mais ou menos Quinze repetições também É bem básico Vamos lá Vou mostrar tudo pra vocês Beleza Ah, pô Tchau eu fiz mais repetições com esse braço porque eu tinha demonstrado com esse já estava fadigado tá então fiz 10 com um 20 com outro mas é só para igualar mesmo tá então cara é muito simples fazer esse exercício ele pega tão bem quanto a elevação lateral da academia tá aqui a gente pega o peso fica fazendo isso aqui tá é a mesma coisa a mesma coisa não muda nada velho na boa não muda nada eu tô sentindo meu pump igual tá tá vamos lá vamos lá a fazer nessa parede minha para ficar melhor para vocês conseguirem enxergar a e aí a e aí a gente Isso. Ah, full. Ó, você vê que ele já deu uma... Uma inchada, tá? O ovo. Ele já deu uma inchadinha, tá vendo? Então, galera, não tem segredo não, tá? É igual na academia. Hipertrofia. Isso aqui é um treino pra hipertrofia, tá? Vocês não gostam de hipertrofia? Vocês não gostam de falar que dá pra ficar grande? Então é isso aqui. Esse é o treino pra ficar grande, tá? Assim, eu não costumo fazer treinos isolados pro ombro. Eu tô mostrando pra vocês. Eu não costumo fazer isso na minha rotina durante os meus dias de treino, tá? Mas é falta de vergonha na cara mesmo, minha. Igual panturrilha. Cara, eu devo treinar panturrilha, mas... Eu tô me forçando hoje a treinar panturrilha e eu vou tentar me forçar também a treinar ombro, que é uma coisa que o pessoal fala que eu devo melhorar, né? É o músculo que o pessoal fala que eu devo melhorar, então... Não tem pra onde correr, tem que treinar mesmo. E é isso aí, tá? Vamos lá. Sete. Sete. Dez. Essa foi a última aqui tá agora eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar a próxima parte do treino bom vocês viram que eu peguei todas as porções do músculo tá eu peguei a porção anterior a porção medial e a porção posterior então peguei o ombro inteiro todos os deltóides tá que que eu vou fazer agora eu vou repetir esses mesmos músculos só que com exercícios diferentes vão trabalhar o mesmo músculo exatamente a mesma biomecânica só que de formas diferentes tá eu vou tentar mostrar para vocês como que eu vou fazer isso aqui agora tá é bem vai ser bem completo esse vídeo vai ser grande mas vai ser completo essa foi só a primeira parte do treino treino é grande hoje tá vamos lá olha só que que eu vou usar nesse exercício aqui então bom é muita gente eu sei que muita gente vai perguntar aonde que compra a Daniel posso usar isso posso usar aquilo eu vou tirar essa dúvida logo agora para você você não precisar perguntar tá é o seguinte isso aqui ó que você tá vendo na porta é como se fosse um um prendedor vamos dizer assim eu vou mostrar para vocês agora como que ele funciona tá se eu abrir a porta ele vai sair mas como ele tá fechado ele não sai tá isso aqui serve para aprender algumas coisas por exemplo ele passa aqui por dentro a corda passa aqui por dentro se eu puxar ele não vai soltar da porta tá porque ele tá como se fosse um nó ali por dentro eu abro a porta coloca o nó para dentro fecho a porta ele fica travado então qualquer força que eu fizer aqui o ele não vai sair tá então eu posso puxar a corda com força aqui que ele não vai soltar beleza esse é o objetivo dele cara agora você precisa disso não precisa eu tô usando só só para gravar o vídeo tá se eu não tivesse eu dava um nó na própria corda que essa que eu tô usando aqui que é uma corrente de cachorro tá posso usar um lençol posso usar uma corda normal aquelas corda mesmo sabe corda corda pois é corda tá posso usar qualquer coisa posso usar o TRX posso usar argolas para fazer o movimento que eu vou fazer aqui agora tá vou demonstrar para vocês como é que vai ser igual eu tô falando eu posso usar um lençol mano para fazer esse movimento aqui é bom como a corda da presa eu tenho uma oportunidade de poder puxar sem risco de cair então é exatamente isso que eu vou fazer eu vou enrolar na mão aqui ó tá vendo eu rolo nas duas mãos e eu vou fazer aquele movimento que vocês já devem saber qual que é tá exatamente isso aqui que é o Facebook tá não sei se deu para ver aí espero que tenha dado sim ouvi port LEDs pra cá eu 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 Legenda por Sônia Ruberti 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 vamos vir aqui agora fazer deixar um pouco mais difícil e vamos lá E aí E aí E aí e aí Oi uau é bom foi vamos para o próximo exercício agora vai ser o deutório de anterior de novo nessa parte da frente aqui e agora vai ser um movimento de parte anterior do ombro e isso aqui é uma coisa que todo mundo tem em casa tá vou usar uma cadeira e essas cadeiras aqui apesar de não parecer elas são de madeira maciça é extremamente pesada então vão ser poucas repetições que eu vou conseguir fazer mas vai ser no mesmo esquema dos outros movimentos tá três séries e o máximo de repetições que eu consegui entre 15 20 pessoas 10 pessoas tá então vamos lá e você está dando para ver direitinho acho que nem tá né e acho que aqui já vai dar para vir melhor bom vamos lá ah ah Na moral, se tu fala que tu não tem equipamento pra treinar em casa e tu nunca fez isso aqui, tu é noob, tá? Se é um vacilão, qualquer peso que tiver em casa, dá pra fazer uma mochila, sei lá, uma garrafa pet se tu for muito fraco, coisas, equipamentos, qualquer coisa, objeto, cara, vamos, calma aí. Ó, isso aqui é uma guitarra, tá? Vou fazer com a guitarra, eu mereço um like só porque eu vou fazer com a guitarra, tá? Você vai deixar esse like aí pra mim só por causa disso, né? Vamos lá, tem a alça aqui, ó, que eu posso pegar e vai ser justamente isso que eu vou fazer, tá? Fazer exercício com a guitarra, vamos lá, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, uh, tá doendo. Oito, nove, dez, ah, vamos lá, vamos dar disposição aqui pra facilitar a visão de vocês. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, seis, oito, nove, dez, oh, tá aí. Qual a sua desculpa, hein? Fala pra mim. Ai, Daniel, eu não tenho equipamento, ai, Daniel, eu não tenho dinheiro pra comprar pesos, não tenho dinheiro pra comprar elásticos. Cara, só não faz quem não quer, tá? Quem quer, faz, tá? E pra te inspirar mais um pouquinho, dá uma olhada nessa vista aqui, ó. Ó a vista que eu tô vendo enquanto eu treino, ó, tá vendo? Essa aqui é a vista que eu tenho enquanto eu treino. Hum, que lindo. É isso aí, é isso aí, cara. Tá bom? Vamos lá. Cadeira de novo, tá? Só pra terminar o... Três, quatro... Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, um, dez, foi! Bom, vamos passar de novo pro deltóide lateral agora, tá? E aí, vai ser o último exercício. Vamos lá. O deltóide lateral não vai ser diferente, tá? O deltóide medial. Eu vou fazer também com a cadeira. Essa cadeira aqui, apesar de ela ser pesada, eu acho que dá sim pra eu fazer, tá? Como ela é pesada, eu vou tentar fazer o máximo de repetições, mas eu não garanto que vai sair mais do que oito repetições, dez repetições, tá? Então vamos lá, eu vou tentar colocar o celular aqui. Bom, acho que assim melhorou, né? Se melhorou um pouco pra vocês poderem ver. Vamos lá. Um, dois, um, quatro, um, sete, oito, uma, sete, 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 sete repetições. Um, dois, sete repetições. Caramba, três, quatro, cinco, seis, sete. Tá muito pesado, vou ter que trocar, pegar a guitarra mesmo. Calma aí. É, moleque. Vocês nunca imaginaram ver isso, hein? Tenho certeza que não. Vamos lá, ó, guitarra, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ah, meu Deus! Vão ser três séries só, já fiz uma, vou tentar fazer sem parar aqui, sem descanso pra ficar mais fluido o vídeo. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Galera, eu tô olhando aqui, mas é porque tem uma mulher bem ali na cobertura, ela tá fazendo umas coisas muito loucas ali, cara. Eu, sinceramente, não sei o que ela tá fazendo ali, mas não é normal, definitivamente. Você tá maluco? Enfim, ela deve estar me olhando também treinar aqui com a guitarra. Então, somos dois loucos fazendo coisas loucas. Eu não vou falar o que ela tá fazendo, não, mas eu quero ver quem que vai adivinhar o que ela tá fazendo. É uma coisa muito louca, tá? Tem uma jacuzzi ali, pra você ter uma ideia, então, né? Enfim, senão, não vou ficar olhando, não. Caramba! Os presentes que a gente ganha aí de... Ah, meu Deus! Galera, eu não tô aguentando fazer muita coisa não, tá? Esse aqui vai ser o último, porque tá muito pesado. Bom, enfim, esse aqui foi o treino de hoje, tá? Esse foi o treino de hoje, treino de ombro completinho pra vocês. Fiquem aí com essa vista incrível, tá? Fiquem aí com ela. E, logicamente, eu quero agradecer. Quero que você me siga lá no Instagram, arroba Cunhoff, porque eu tô postando muita coisa legal, tô postando coisas todos os dias, conteúdos todos os dias lá no Instagram. Conteúdo de qualidade, tá? Conteúdo que vai te mostrar alguma coisa, vai adicionar alguma coisa importante na sua vida que talvez outras pessoas que você segue não adicionam. Então é isso. Espero que vocês tenham curtido isso aqui. Se você, por acaso, for fazer esse treino, lembre-se, isso aqui é por sua conta em risco, tá? Eu não sou seu pessoal, eu não sou seu personal, não sou seu professor, não sou nada. Esse aqui é meu treino pessoal, só quis mostrar pra vocês que dá pra fazer muita coisa dentro de casa usando coisas que a gente tem, uma cadeira. Eu tenho uma guitarra aqui. Qualquer coisa dá pra usar, tá? Então é isso. Ah, esqueci de falar, tá? Se você quiser comprar algum produto meu, se você quiser ver qual a minha alimentação, meus ebooks, minhas receitas, vai estar tudo no link da descrição. É só clicar lá, visitar. Tamo junto, é só o começo. Tamo junto, é só o começo.